Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, tô querendo aceitar, mas eu só vou se você for comigo. Mas e meu filho? Cris, em um ano você tira 30 mil reais limpos. 30 mil reais? Confia no senhor, que ele tudo provê. 30 mil, senhor. 30 mil no Rio. Com meu filho e com meu marido, senhor. É pedir demais. De trabalho. De trabalho? É que eu tô pensando em ir pra São Paulo. Ficar um ano lá. Você pode estar maluca, né? Quando eu voltar, a gente compra a nossa casa. Ah, aí tu me deixa aqui sozinho com o cliente? Você é o pai, né, Ceron? Cristiane? Cristiane? Silêncio. Você é o pai? Sim. Quer segurar o seu filho? Ah, não, tia. Brigadão, tia. Segura. Não faz isso não, tia. Não precisa não. Segura o seu filho. Tá com medo? Você é o pai? Sim. Ah. Segura o seu filho. Segura o котором? Não faz isso não. Não faz isso. E aí é o seu filho. Pô, cara, tu não vê essa da Cris, querendo ir pra São Paulo, cara? Pô, eu tenho que ficar vendo do lado dela e do Cleito, cara. Quero saber quem é que vai ver o meu. Poxa, eu não tive ninguém pra cuidar de mim, não, cara. Sempre me virei sozinho. Obrigado pela parte que me toca. Não, cara, você não. Você até que me deu uma mãozinha, né, cara? Uma, várias, né, negão? É, cara, mas, pô, tenta me entender, cara. Eu tenho que ficar cuidando do Cleito pra saber quando é que eu vou poder ficar tranquilão. Pô, vamos rápido e tem que ver aquele papo da condicional, mano. Aí, agora eu tenho que ficar cuidando disso também. Pô, vamos rápido e tem que ver aquele papo da condicional.